Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu vou mostrar agora foi um reparo que foi feito aí no tacógrafo do caminhão do meu pai. Esse senhor que vocês vão ver aí, para quem já me acompanha, já viu em alguns vídeos, mas é com grande orgulho o meu herói. E ele tava com problema no tacógrafo e eu falei para ele assim, pai, vai lá na VeloCenter que eles vão resolver para o senhor. E aí até por sinal, né, ele tava sem carga e tava devagar as cargas, ele falou, não menina, mas agora eu não tô podendo gastar, né? Eu falei, não, o senhor vai lá que nós vamos dar um jeito. E tá aí o resultado. Ele saiu de lá satisfeito e eu, né, contente, com gratidão e quero agradecer a VeloCenter aí por ter abençoado a vida do meu pai, por ter abençoado a minha vida e por ter solucionado o problema. Gratidão a Deus, gratidão a vocês e gratidão a vocês, meus inscritos, porque sem vocês eles nem, né, nem saberiam quem é Vanessa Mariana e isso não teria acontecido. Muito obrigado do coração. A gente plantou bem e a recompensa vem. Aos poucos, mas vem. Obrigada do coração. Quero mostrar pra vocês aí e deixar esse vídeo em forma de gratidão pelo fruto colhido pelo que eu plantei, pelo que estou plantando junto a vocês. Obrigada. Olá pessoal, tudo bom? A gente tá falando aqui da VeloCenter Tacocque e ar-condicionados. Estamos aqui com o senhor Luiz Carlos. Ele procurou nós, a gente, pra gente fazer manutenção no Tacocque dele. Ele questionou que o relógio da hora tá com problema. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Pode subir aqui. É Isa, então aqui ó, a gente constatou que tá com problema na parte do relógio de horas. Quando o cliente vai acertar, tipo caso desliga a bateria, ele não tá ajustando a hora. Então aqui a gente vai desmontar e vai ver o que que aconteceu, o que que é que danificou nesse aparelho aqui. Beleza? Então pessoal, a gente fez a desmontagem do tacógrafo e tiremos a parte do mecanismo do relógio de horas. E foi constatado que tá com muito desgaste, é uma peça muito antiga, né? Daí a gente fez a desmontagem aqui e tá tudo gasto, as engrenagens, a parte do caço. E esse aqui não vai, a gente vai substituir por uma outra recondicionada que nós mesmos recondicionamos. Que está em perfeito estado. E a gente vai fazer a montagem agora aqui na parte da frente e logo já te mostro o vídeo ele montado aí. Beleza? Então pessoal, dando continuidade, o tacógrafo já tá montado na parte do relógio. Agora ele tá em testa. Daqui a dia estamos consultando a velocidade, a parte de quilometragem, a hora, tá tudo funcionando tudo certinho. Os selos novos estão aqui, que vai ser substituído, né? Porque depois foi rompido os selos dele. Lembrando que eles estavam válidos. Então não pode, qualquer serviço de conserto de manutenção que rompa os selos dele, obrigatoriamente é substituído os selos. Então agora lá eu já vou montar no veículo. E a gente vai mostrar no outro vídeo ele fazendo a parte do ensaio, que é o famoso rolo, né? Olá pessoal, então, dando continuidade, agora o veículo já tá lá no rolo, né? Agora, como é sumir agora o veículo aí, o nosso técnico do ensaio, o Marvin, ele vai fazer agora a parte da digitação ali do ensaio, pra poder conseguir a marca do rolo ali, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto